Volta por conta da paralisação hoje cedo no aeroporto de navegantes, houve até confusão no setor de check-in. Tem reportagem, acompanhe. O vídeo mostra o momento em que uma aeronave se prepara para decolar quando parte da pista se solta. Um pedaço do asfalto fica na asa do avião, como mostra esta imagem. A aeronave da companhia Gol Linhas Aéreas precisou parar e os passageiros tiveram que desembarcar. Entre eles este morador de navegantes, que nesta segunda-feira tinha compromisso de negócios em São Paulo. Estava já decolando, aí falaram que uma placa no chão soltou e pegou no avião. Pegou no vidro e o piloto, graças a Deus, parou, parou graças a Deus, porque senão ia ser um acidente pior. E mandou a gente, tirou a gente do avião e nós estamos aí. A aeronave passou por avaliação e não teve problemas por causa do acidente. Ninguém se feriu. Mas o Aeroporto Internacional Ministro Vitor Konder em Navegantes ficou fechado para pousos e decolagens por quase quatro horas. A CCR Aeroportos emitiu um comunicado informando que o incidente aconteceu por volta das seis horas da manhã, quando houve uma desagregação do pavimento da pista. Uma equipe de engenharia foi enviada para o local para tentar resolver o problema o quanto antes, mas demorou, tanto que alguns passageiros decidiram até dormir. E haja paciência na área de check-in tumulto. Com os atrasos dos embarques, o efeito cascata gerou filas e falta de informação sobre a situação dos voos. Cinco decolagens foram atrasadas e outras cinco canceladas. Três pousos foram cancelados e dois atrasados. Estas duas atletas de handebol tinham um voo marcado que atrasou. O problema é que as duas tinham que estar ao meio-dia no estado do Pará, para disputar em um time que havia contratado as jogadoras. Eu tenho compromisso e agora eu deixei o time na mão, né, por conta disso, do atraso, dos negócios que aconteceram, tudo. E fica complicado, né, porque é um compromisso, sabe, é uma coisa que a gente devia já estar lá, né, mas por conta dessa ocorrência, né, infelizmente não vai dar para ir no primeiro dia de jogo. Por volta das dez e meia da manhã, o aeroporto já estava liberado para as operações na pista, com embarque de passageiros e saída de aeronaves. É algo inesperado que deve sim ter esta medida de precaução, porque se um acidente acontece com a proporcionalidade maior do que os danos gerados momentaneamente a esta aeronave, ou a vida de alguém, qual seria, então, aqui a notícia? Não cancelamento de voos e continuidade das atividades do aeroporto acaba gerando acidente navegantes. Essa seria a notícia. Então, existem ali normativas, existem observações e regramentos que devem ser seguidos, e mesmo que o passageiro, ele fique satisfeito porque tem seu compromisso, e a gente compreende isso claramente, é melhor a segurança. Segurança na aviação, sempre em primeiro lugar. Vamos para lá, ao vivo. Pedro Mariano está de volta, atualizando como está a situação por aí agora, Pedro. Olha só, Caleb, nós falamos agora há pouco ainda nesta edição sobre a retomada das operações aqui no Aeroporto Internacional de Navegantes, que aconteceu um pouco antes das 11 da manhã, mas até a normalização, até tudo estar normalizado, o cenário vai ser esse aqui, de muita movimentação, e eu já vou explicar o porquê. O saguão do terminal está lotado de passageiros que esperam para embarcar. A fila, Caleb, chega até a área, que foi direcionada para o desembarque. Mas olha só, a informação que apurei aqui de última hora, Caleb, é que a companhia Gol decidiu cancelar todas as decolagens e pousos aqui em Navegantes. A informação que recebemos dos próprios funcionários é que as operações vão ser remanejadas para o aeroporto da capital e algumas vão ser remarcadas. A Companhia Azul segue operando normalmente, inclusive chega um voo de Campinas aqui no aeroporto de Navegantes às 1h10 da tarde e deve retornar para o estado de São Paulo às 2h da tarde. A Latam disse que vai se manifestar por meios oficiais, mas eu opurei aqui com uma passageira que tinha acabado de fazer o check-in que a companhia deve continuar operando, inclusive o voo dela com destino a São Paulo deve sair daqui do aeroporto de Navegantes às 4h da tarde. Inclusive a gente vê a movimentação, vou pedir para o Leandro mostrar aqui para nós, a movimentação de muitos ônibus de viagem, vans também de turismo, que fazem, que devem, que foram chamadas para justamente fazer o translado dos passageiros aqui do aeroporto internacional de Navegantes para o aeroporto internacional de Florianópolis. Muita gente embarcando nesses ônibus, muita gente desembarcando de vans de viagem para poder fazer todos os trâmites aqui no terminal de Navegantes, para pegar o novo voucher, para pegar o bilhete remanejado, e eles fazem o embarque nesses ônibus com destino a capital. Agora há pouco, Caleb, a CCR Aeroportos, a empresa que administra o aeroporto internacional de Navegantes, informou que uma área de 60 metros da pista de pouso e decolagem, onde foi registrada essa ocorrência com a aeronave da Gol, que seguia para o estado do Rio de Janeiro, por volta das seis da manhã desta terça-feira, foi isolada e o material recolhido para análise. Uma equipe técnica dessa empresa, uma equipe de engenharia, concluiu, chegou à conclusão, que a extensão da pista está em condições de garantir a retomada das operações, assim como aconteceu um pouco antes das onze da manhã. A administradora também reforçou a informação que todos os passageiros que estavam no voo da Gol, no momento do acidente, desembarcaram em segurança, e o avião em questão não sofreu nenhum tipo de dano. A gente continua acompanhando a movimentação aqui no aeroporto de Navegantes, e a qualquer momento a gente pode trazer outras informações aqui na nossa programação, e também no portal ndmais.com.br. Volto contigo no estúdio, Caleb. Muito obrigado, Pedro Mariano, direto de Navegantes, acompanhando a situação, então, da retomada dos atendimentos à comunidade, aos passageiros, os voos também lá na cidade. Daqui a pouco tem muito mais. Ainda... Ainda... Ainda...